Vamos conversar com a assessora educacional, a professora Ruth Alves, do Colégio Empreender e o analista de sistema do Colégio, Marcelo Campos. Ruth, é um grande prazer estar conversando com você. Bom dia, Ruth. Bom dia, Otávio. Prazer é todo meu. Bom dia também a todos os ouvintes de Itajubá e região. E converso, cumprimento o analista de sistema, Marcelo Campos. Marcelo, bom dia. Prazer te receber. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Muito obrigado, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama. Prazer estar aqui. Ruth, vamos começar explicando como é que foi essa ideia do Colégio Empreender na implantação da tecnologia no ensino. Bom, Otávio, pensando nas propostas educacionais que visam sempre a melhoria e acompanhar o processo de desenvolvimento da sociedade, nós decidimos aliar a tecnologia ao ensino em todas as disciplinas. E nós estamos hoje aqui pra nós falarmos um pouco do que tem sido desenvolvido, do que tem sido aplicado com os nossos alunos. Ou seja, isso aí é uma tendência mundial, é uma tendência nacional, ou o Colégio Empreender percebeu essa necessidade e está empreendendo, inovando nessa questão. É uma tendência mundial que, infelizmente, aqui no Brasil não são todas instituições que aplicam. E o ideal seria aplicar, já que os parâmetros curriculares nacionais orientam pra que nós façamos isso. Agora, por que é que você, da sua percepção, o que acontece com as demais escolas? É assim, um engessamento, um sistema que obriga a não seguir, e o Colégio Empreender tem essa liberdade de poder inovar? Olha, Otávio, é mais o despreparo, né? Porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não dominamos. E a tecnologia tem sido um impasse pra muitos profissionais da área educacional, porque eles não sabem manusear notebooks, não sabem trazer, não sabem usar o celular de uma forma pedagógica, e também uma tecnologia. Então, o ideal é nós trazermos aquilo que está na realidade do aluno para o nosso contexto escolar, porque o nosso ensino será muito mais significativo. Isso aí é uma coisa muito bacana, essa percepção, porque já de algum tempo pra cá, nós temos percebido que a criançada, Marcelo também pode até opinar sobre isso, a criançada dá show de bola no que diz respeito ao aparato tecnológico nos adultos, né? Com certeza. Lá no colégio a gente percebeu o seguinte, eles já estavam com o celular lá, né? Eles já levavam o celular pra escola. Por que não desenvolver tecnologias de forma que eles pudessem utilizar esse dispositivo? Já levam o smartphone pra escola. Então, nós passamos a implantar dois recursos tecnológicos, que são aplicativos em realidade virtual e realidade aumentada. São dois termos que pra gente é um pouco novo, porém ele já é, ele tá sendo difundido agora no Brasil e na região, mas já existe. Basicamente, a realidade aumentada, pra quem jogou o famoso Pokémon Go, que saía pra cidade de Tajubá caçando Pokémon, aquilo lá é realidade aumentada. Então, pra quem não jogou, vamos explicar o que é, porque agora eu conheço Pokémon, mas nunca joguei na rua. É, a realidade aumentada, ela utiliza a câmera do seu smartphone. Você posiciona a câmera em um determinado lugar e surge-se alguma animação em cima daquele lugar que você posicionou a câmera. E temos também a realidade virtual, que é aquele óculos, onde você coloca o smartphone dentro do óculos, você coloca o óculos, ele tem uma lente e você vai entrar dentro de um cenário. Você, a gente faz um trabalho de imersão, né? A gente utiliza esses dois recursos pra poder fixar o conteúdo que é ensinado em sala de aula. Nós utilizamos esses dois. E, bom, a criançada, em parte, já está sabendo lidar com essa situação, né, Marcelo? Sim. Acaba sendo recursos meio que autodidato, porque o aluno pega e ele já sabe como é que funciona. Alguns exemplos de sistemas que a gente implantou, a gente teve o dia do estudante, foram espalhados vários marcadores pelo campus do colégio. Os alunos fizeram um trabalho de localizar esses marcadores. Eles juntaram esses marcadores, posicionaram a câmera. Cada marcador formava um trecho de uma frase, depois eles juntaram e formaram uma frase completa. Isso em realidade aumentada. Em realidade virtual, nós temos também alguns exemplos bem bacanas. Recentemente, com o sétimo e o primeiro ano do ensino médio, nós apresentamos o sistema solar. O aluno, ele colocou óculos e ele entrou dentro do sistema solar. Ele olhava pra cima, ele via um planeta, ele olhava pra baixo, ele via outro, ele via uma estrela. Ele estava dentro daquele cenário. Essa experiência, ela já foi realizada na escola? Sim. E aí, como é que foi a reação da criança? Não, deixa a professora Ruth falar. Ruth, como é que foi? Eles amaram, né? Porque geralmente a escola fala, não pode usar o celular. E aí, de repente, nós passamos a inserir aquela ferramenta que até então era proibida no nosso contexto de ensino. E pra fins didáticos, é claro, né? E aí eles adoraram, participaram, todos participaram. Todos. E não houve nenhum aluno que deixou de fazer alguma coisa. Não houve desinteresse, que o que nós temos hoje em dia em sala de aula é muito desinteresse. E aí todos atentos, todos ligados no celular. Isso é muito bacana. Ô Ruth, mas isso tá sendo aplicado a partir de que série? Desde os pequenininhos. Desde o maternal. Olha que bacana. Porque as crianças, né? Já saem, né? Já nascem, digamos assim, sabendo tudo, né? Já sabem ligar a televisão. Já sabem manusear o celular. Você vê crianças de dois anos com o celular. Entram no YouTube, colocam num vídeo e tal. E fazem coisas que até os adultos não conseguem fazer. É inacreditável? Então vamos usar isso a nosso favor, já que eles têm esse interesse. Muito, muito bacana, hein? Muito bacana. O Marcelo, essa implantação que você está realizando, ela é uma coisa... Você vai ser feita de forma progressiva? Ou já entra apostando que os alunos já são inteirados com as novas tecnologias e já solta na mão da criançada? Sim, eles são inteirados. E a mecânica, ela funciona da seguinte forma. O professor, ele deu um conteúdo em sala de aula. Se ele considerar importante alguma atividade para fixar aquele conteúdo, ele solicita esse aplicativo para a gente. Um exemplo, tem uma professora de artes que ela quer fazer um tour no Museu Louvre, em Paris. E o que a gente está desenvolvendo? A gente está desenvolvendo um tour virtual dentro do museu. O aluno vai colocar o óculos e ele vai caminhar dentro do museu. Ele vai ver as obras. Temos outros trabalhos. O professor de teatro, ele quer que os alunos tenham a experiência de estar em um palco de um teatro famoso e sentir a plateia. Então a gente está desenvolvendo essa experiência. Ele vai pisar no palco, ele vai olhar para o lado e vai ver uma multidão. Isso em realidade virtual. Até ressalto que nós somos pioneiros, não no uso dessas tecnologias, porque tem escolas que já usam. Mas nós, na pesquisa mais recente que nós fizemos, nós somos pioneiros em desenvolvimento de aplicativos próprios. Nós desenvolvemos aplicações mediante as demandas que os professores venham a ter. Marcelo, mas o quão é real essa situação da realidade virtual para a criançada? Porque você fala assim, olha, nós simulamos um teatro. Isso. E às vezes você, em vez de ter de fato uma plateia virtual, são caricaturas, são bonequinhos, não é aquele cenário realmente fidedigno, não é o cenário exato de um teatro. Como é que funciona isso no sistema que você está implementando? Isso é feito por sobreposição de fotos. A gente faz uma pesquisa, a gente tem um banco de imagens ou de vídeos e a gente faz uma montagem. Então não é desenho, são fotos mesmo. O aluno chega a ver pessoas, ver movimento. A gente procura um vídeo, de repente, dentro do museu e adapta isso para essa tecnologia. E ele realmente, ele coloca o óculos, ele sente que ele está lá dentro. Ele pode colocar o óculos, o fone de ouvido, ele está lá dentro. Mas isso é feito, Ruti, um por um, ou tem vários óculos disponíveis para vários alunos onde eles podem fazer essa interação coletiva? É em grupo. É em grupo. E aí, à medida que um vai usando, vai passando para o outro, para que tenha também a experiência de se sentir dentro, inserido naquele ambiente. Mas é um óculos para cada grupo. Tem mais de um óculos onde os dois ou três crianças podem estar usando? Geralmente a gente faz de três em três. Por quê? Três em três. Por quê? Porque como isso dá um impacto muito grande, o aluno fica muito eufórico. Então a gente faz de três em três. E é até interessante, porque enquanto os três estão usando, tem lá um grupinho falando Nossa, o que será que ele está vendo? Não, inclusive é engraçado você vendo a criança estar em outra realidade, que não é a que todos estão vendo e os demais estão testemunhando. Deve ser muito bacana. Otávio, você perguntou a ele o quão real isso é. Quando nós vemos, por exemplo, uma criança jogando videogame, como que a criança fica? Super concentrada, parece que a criança vira, ela vai junto ao jogo, ela se insere realmente nesse game. E aí, com o nosso projeto de realidade aumentada, realidade virtual, o aluno se sente mesmo inserido naquele contexto. Então é como se fosse uma brincadeira, ele está aprendendo brincando. Olha que bacana, muito bacana mesmo. Isso, essas realidades, Marcelo, elas têm, eu volto a entrar na questão da faixa etária, elas têm um gradiente de desenvolvimento em relação à faixa etária, ou seja, cada faixa etária tem acesso a uma realidade virtual diferente ou uma realidade aumentada diferente? É, como as aplicações são desenvolvidas em cima do conteúdo, então o próprio conteúdo em si já restringe a faixa etária que vai utilizar. Então a gente tem exemplos, por exemplo, de, a gente está desenvolvendo aplicativos de operações matemáticas, por exemplo, que já, aí já não entra no contexto de realidade virtual, mas ele restringe a um público X, né? Então a própria matéria já, o próprio conteúdo que é ensinado, ele já restringe o pessoal que vai utilizar aquela aplicação. Muito bacana. E quando o professor solicita, o professor já fala, ó, o público-alvo é tal turma. Então já é tudo pensado, projetado para aquele grupo específico. Isso é uma experiência permanente, ou seja, passa a sair da experiência e passa a ser uma pedagogia tecnológica definitiva para o colégio empreender? Com certeza, definitiva. Na verdade, todas as instituições deveriam agir assim. Muito bacana. Prazer isso, porque o ensino, ele se torna mais significativo. Ô Marcelo, a partir daí, então, não tem mais limite para o aprendizado. A gente brinca, né? Às vezes a gente senta com a Camila lá e ela fica, nossa, mas vocês falam que tudo isso é possível, eu fico viajando. A gente fala, Camila, o céu é o limite. A gente desenvolve o que você quiser. A gente senta e desenvolve o que quiser. O professor, ele só tem que focar onde é importante o aluno lembrar e guardar aquilo e nós desenvolvemos. A gente já desenvolveu o aplicativo de anatomia, o aluno veste o uniforme do colégio, mira a câmera, o marcador da aplicação é a logo do colégio e ele consegue ver o sistema digestório, consegue ver o sistema respiratório, tudo tridimensional. Ele manipula esses órgãos no smartphone, ele gira, vê em diferentes ângulos, é muito interessante. Muito interessante. Então, está acabando o tempo que as turmas de anatomia tinham aquele esqueleto clássico pendurado no canto da sala, né? Isso aí está acabando, né? Já vê tudo de maneira virtual, né? E na medida que ele vai aproximando, ele vai mostrando subsistemas, né? Então, ele vai tendo um trabalho de aprofundamento. É muito bacana, é uma experiência bem completa. Olha, isso aí que você está colocando é realmente surpreendente, muito legal. Agora, o Camila, o Ruth, você foi falar na Camila Zuccarelli. O Ruth, é possível aos pais, porque agora vai ter pai que já ouviu a gente, já está curioso para também ver isso aí, né? É possível aos pais terem acesso como demo, como demonstração de toda essa realidade aumentada e a realidade virtual da qual os filhos estão desfrutando? Sim, nós, inclusive, disponibilizamos alguns jogos educativos para os filhos levarem para as casas, né? E os pais têm acesso, sim. Então, jogos que desenvolvem raciocínio lógico, tudo no smartphone, para que ele saia, por exemplo, das redes sociais, para que eles não fiquem, né? Bitolados, digamos assim, restritos a determinados ambientes, né? Facebook, Instagram e tal. É, realmente é inacreditável uma coisa dessa. Marcelo, então, o momento que as telas de celular, que é o próximo passo, se transformarem e projetarem hologramas em três dimensões, assim como as Smart TV, adeus, né? Você tocou num ponto até... Adeus planeta Terra, né? Sim, você tocou num ponto até interessante. Já apresentamos, já foi... já testamos isso no colégio, holografia. Nós já temos condições de apresentar holograma para os alunos. Nós desenvolvemos um equipamento simples, que, assim como nós mostramos os planetas através da realidade virtual, nós vamos mostrar através também de hologramas. Isso já está pronto também. Ou seja, então, aquela historinha que passou no Facebook há um tempo atrás, da baleia entrando na sala de aula, já vai dar para fazer no colégio empreender. Isso é altamente possível. Totalmente palpável isso para a gente hoje. Que bacana, que bacana. Bom, quando for fazer, me avisa, hein? Claro, com certeza. Isso eu quero ver. Temos bons exemplos já de aplicações, tudo isso no Facebook do colégio. Quem entrar já consegue ver algumas atividades que foram desenvolvidas. Muito legal. Olha, Ruth, parabéns, né? Marcelo também, parabéns aí pelo desenvolvimento, né? A gente fica muito feliz de saber que essas altíssimas tecnologias estão sendo implementadas aqui em Itajubá. E, claro, o colégio empreendedor tinha que sair na frente, né? Fazendo juiz ao nome, né? Com certeza. Não é, Camila? Ruth. Ô, Ruth, Camila. Vocês meia guarda com a Camila. Ô, Ruth. Então, os pais que agora já estão curiosos, querendo saber mais do colégio empreender, como fazer? Pode entrar em contato pelo telefone, 3629-5736, também pela nossa fanpage, conforme o Marcelo disse, Colégio Empreender, lá no Facebook. Facebook é barra colégio empreender. O nosso site também, colégioempreender.com.br. Colégioempreender.com.br. E, lembrando que nosso exame de bolsas acontecerá no dia 18 de novembro. Então, os pais que tiverem interesse podem ligar lá para conhecer o colégio. Então, repede o telefone do colégio. 3629-5736. De que horas a que horas? Das 7 da manhã às 18 da tarde. Aí sim, fala com a Camila. Isso. Isso mesmo. Ruth, olha, valeu. Muito obrigado por essa entrevista. Foi muito bacana. Marcelo, olha, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Muito legal, muito legal mesmo. A gente fica muito feliz de ter, saber que aqui em Itajubá, essa tecnologia já chegou e chegou para ficar. Conversei aqui com a Ruth Alves, que é assessora educacional do Colégio Empreender, e o analista de sistema, Marcelo Campos, que estão empreendendo aqui no Colégio Empreender, e implementando uma tecnologia revolucionária ao ensino do Colégio.